Olá meus queridos amigos e amigas do YouTube, que prazer ter vocês aqui comigo mais uma vez. Nesse vídeo estou aqui trazendo para vocês uma linda moeda de R$ 2.000,00, em perfeito estado, do ano de 1939. Essa moeda foi cunhada apenas nesse ano de 1939, é a moeda do nosso ex-presidente Floriano Peixoto, ele foi o primeiro vice-presidente da história do Brasil e o segundo presidente. Ele nasceu em 30 de abril de 1839, essa moedinha aqui é do centenário dele, 30 de abril de 1839, a moeda de 1939, que é do centenário do seu nascimento. Então ele nasceu no dia 30 de abril de 1839, em Maceió, Alagoas, era alagoano, e faleceu em 29 de junho de 1895, em Barra Mansa, Rio de Janeiro. Sei que vocês estão vendo aqui uma cédula também do Floriano Peixoto, pode ficarem tranquilos que eu vou falar sobre ela no final do vídeo, mostrar os seus valores. Então primeiro da moedinha, quanto ela vale, quantidade de cunhagem. Antes quero agradecer a todos vocês inscritos, nesse momento acabou de bater 58.100 inscritos, quase chegando naquela marca, no final da semana aí de repente chega, vai depender de vocês, 60.000 inscritos. Aí vai ter aqueles brindes, nessa semana vou preparar tudinho, essa semana talvez quarta ou quinta-feira, nos vídeos de quarta pra quinta já vou mostrar quais vão ser os brindes. Ok pessoal, estou doido porque chegue logo pra gente ver quem vai ganhar dessa vez. E aqui vai ser o canal dos brindes, porque muita gente vem me ajudando, essa semana eu correio, eu estava de férias, tem muita coisa pra pegar, muita gente avisando aí que mandou coisas pra mim, mas vamos ver se amanhã, vou dar uma passada, ver se acabou a greve do correio aqui, onde eu moro, na minha região. Então já que os amigos estão me ajudando, quem tem suas sobras aí, manda pra mim, que aí eu vou vendo aqui, vou fazendo joguinhos, vou distribuindo também, isso me ajuda bastante isso aí. Então pessoal, vamos acelerar, ela me ajuda aí, se inscreva no canal, ative o sininho, é você que também já é inscrito, está assistindo o vídeo, me ajuda aí com o like, quanto mais like, mais rapidamente a plataforma do YouTube vai soltando os vídeos pra galera nova. Ok? Então vamos falar da moeda primeiro, né? Então tá aqui a moedinha, 2 mil reais, 1939, quantidade de cunhagem, 5 milhões e 48 mil, cunhagem muito baixa, o valor deveria ser um pouco melhor, 12, 20 e 70 reais. Agora eu vou falar da cédula, vou mostrar seus valores e vou mostrar também uma coisa interessante aqui, ó, a gente não conhece, a assinatura, isso aqui é assinatura do Hernani Galveias, vou mostrar a vocês. Deixa eu mostrar aqui a cédula no todo, aqui ó, filigrama ou marca d'água do Floriano Peixoto, aqui tem disco de Brasília aqui, ou medalhão, né, foi fiche de Brasília. Então tá aqui a cédula, sem cruzeiro, 1970, que os valores dela aqui, ó, deixa eu deixar na índica pra todos verem, tá? Tem cédula aqui valendo até 1.500 reais, 150, 400, 1.500 reais, 30, 100, 350, 200, é só, vocês dão uma olhada aqui, pá, digamos essa cédula aqui, vamos ver, ó. 146, tá vendo aqui, aqui é a senhora, Mário Henrique Simons e Paulo Lira, essa primeira aqui, ó, 145, Antônio Delfi Neto e Hernani Galveias, vou mostrar a assinatura. Então aqui, a assinatura do Hernani Galveias aqui, tá vendo? Aqui, Hernani Galveias, até 67 foi presidente do Banco Central do Brasil, Brasil, aquilo é presidente do Conselho Monetário, aqui, ó, bate, ó, e a de baixo aqui, ó, Carlos G. Langoni, aqui, tá vendo? Bate aqui, ó, presidente do Banco Central, isso na época de 1980, é, de 70 até 80, tá aqui, ó, tá vendo? Confere a assinatura. Aqui tá todas as assinaturas de todo mundo, tá? Então tá aqui, ó, tá nesse catálogo Vieira, 7 de outubro de 2020 e 2021, catálogo de cédulas brasileiras. Então, pessoal, mostrei a moeda, seus valores, mostrei a cédula do Floriano Peixoto, falei um pouco do Floriano Peixoto, mostrei as chancelas, a assinatura do presidente do Banco Central e do, também do Conselho Monetário Nacional. Então, finalizar o vídeo por aqui, agradecendo a todos pela atenção dispensada, um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. E rumo aos 60 mil inscritos, todos vocês, comigo. Se ligaram nessa assinatura? Hernani Galveias. Moeda comemorativa do centenário de nascimento, 1839 a 1939.